O homem chegou, o príncipe do Brasil, esse garoto maravilhoso, esse garoto que vem trazendo lá de longe pra vocês, o som, o som da música sertaneja, um abraço querido irmão, um abraço, salve o rei, o príncipe do Brasil, o rei, 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 Olha o rebolado que ela tem, tá me deixando louco nesse voo e vem Olha o rebolado que ela tem, tá me deixando louco nesse voo e vem Eu fico sem dinheiro, sem gato, sem fazenda, mas Deus me lhe, vive longe desse trem Olha o jeito dessa mulher, veja só como ela é, tem um lindo pouco usar Quando ela esteve no salão, atrai todo a multidão Não faz assim comigo não, eu tô nervoso, vem me acalmar Eu tô maluco, tô ficando doidão, minha culpa é sua, calma meu coração Eu tô maluco, eu tô ficando doidão, minha culpa é sua, calma meu coração E olha o rebolado que ela tem, tá me deixando louco nesse voo e vem E olha o rebolado que ela tem, tá me deixando louco nesse voo e vem Eu fico sem dinheiro, sem gato, sem fazenda, mas Deus me lhe, vive longe desse trem Eu fico sem dinheiro, sem gato, sem fazenda, mas Deus me lhe, vive longe desse trem Só pode que ela come ração de jacaré Olha o tamanho do bumbum dessa mulher Só pode que ela come ração de jacaré Olha o tamanho do bumbum dessa mulher Ela é toda combinada, tem um bumbum gigante Com o pão todo sarado, ela é toda portante Só usa nil e saia, sai toda sensual Aonde ela passa e mamãe passa mal Só pode que ela come ração de jacaré Olha o tamanho do bumbum dessa mulher Só pode que ela come ração de jacaré Olha o tamanho do bumbum dessa mulher Não usa cirigome, é toda natural Não posso olhar pra ela, já fico em altação Não sei o que ela tem pra ficar tão filé Eu acho que ela come ração de jacaré Só pode que ela come ração de jacaré Olha o tamanho do bumbum dessa mulher Só pode que ela come ração de jacaré Olha o tamanho do bumbum dessa mulher E olha o rebolado que ela tem Tá me deixando louco nesse vó e vã E olha o rebolado que ela tem Tá me deixando louco nesse vó e vã Eu fico sem dinheiro, sem gato, sem fazenda Mas Deus me livre de ver longe desse trem Eu fico sem dinheiro, sem gato, sem fazenda Mas Deus me livre de ver longe desse trem Eu fico sem dinheiro, sem gato, sem gato, sem gato, sem gato Eu fico sem dinheiro, né? Eu fico sem dinheiro Obrigado.